Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos Pra mais um vídeo, hoje é dia de Vasco e Flamengo Clássico dos milhões e é impossível o torcedor vascaíno não já estar animado Logo pela parte da manhã desse domingo E a gente vai falar sobre essa partida, uma partida importante Pois pode garantir a segunda colocação do Vasco na Taça Guanabara E em consequência disso, fazer com que o Vasco chegue nas fases semifinais com a vantagem do empate Vamos trazer todas as novidades envolvendo esse clássico Tem mudança na escalação, tem retorno de lesionado A gente vai informar pra vocês ficarem por dentro sobre tudo que vai acontecer nessa partida Mas também falar sobre vários outros assuntos Vamos trazer informações sobre a SAF, a manifestação que aconteceu ontem em São Januário Clube da Inglaterra falando sobre o Vasco através de suas redes sociais E muitas outras informações Tem até recado do Anderson Conceição pro Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo E é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no seu clube do coração Não pode perder o vídeo de hoje Esse daqui é o canal do gigante Vasco O canal do torcedor vascaíno Então se você é torcedor do Vasco Se inscreva aqui embaixo Ative também o seu sininho de notificação Deixe o seu like Mas hoje principalmente o seu comentário De quanto você acha que vai ser essa partida entre Vasco e Flamengo Tranquilo torcedor? Mas vamos lá né Sem muita enrolação Falar logo de Vasco da Gama Iniciar rapidamente trazendo informação importante pra vocês Porque ontem tivemos uma manifestação em São Januário Como tá aparecendo aí nas fotos Uma mega manifestação como foi falada né Pelos vascaínicos que participaram E teve aí alguns motivos Os motivos foram Ser contra a SAF A transformação do Vasco Em uma sociedade anônima do futebol Em favor da AGE Do voto destituinte Pra fazer com que o Jorge Salgado Saia da cadeira da presidência do clube E também em favor da institucionalidade Perdida no clube de regatas Vasco da Gama Tiveram aí alguns personagens políticos apoiando Alguns grupos políticos Como o próprio Casaca O grupo também do Leven esse ano O próprio Leven inclusive esteve durante grande momento Na manifestação E tudo isso principalmente Contra essa mudança que deve acontecer em breve no Vasco Na transformação em uma sociedade anônima do futebol Então é claro Quero saber mais a sua opinião Deixe aqui nos comentários Se vocês concordam com os posicionamentos desses políticos E também dos torcedores De estarem ontem lá na passeata Na manifestação contra a transformação do Vasco Em uma SAF Não lotou Não encheu tanto Em torno de 800 a 900 Os torcedores vascaínicos estiveram presentes Nos entornos de São Januário Já que estamos falando sobre SAF Antes de informarmos a vocês sobre essa partida contra o Flamengo Trazer algumas novidades sobre a situação da SAF no Vasco Primeiramente eu gostaria de falar sobre o empréstimo ponte No valor de 70 milhões de reais Nessas últimas semanas tivemos aí uma reunião no Conselho Deliberativo Para aprovar ou reprovar a chegada do empréstimo no valor de 70 milhões de reais Naquele momento o Conselho aprovou E o Vasco agora espera a chegada desse dinheiro A gente teve informação ontem Que esse dinheiro deve chegar até não mais tardar Na segunda-feira Na última sexta-feira de carnaval A 777 Partners em nome do seu sócio fundador Josh Wander Já depositou o valor Porém devido ao feriado que aconteceu no Rio de Janeiro durante esse tempo Ficou muito difícil o dinheiro chegar aqui no Rio de Janeiro Chegar nos cofres de São Januário Mas pelo que parece o parecer que até amanhã não mais tardar Essa grana chegue dentro do Vasco A expectativa é essa Para que o Vasco possa pagar salários, dívidas a curto prazo E até mesmo usar esse dinheiro, usar esse valor Para contratar alguns jogadores Formar de fato um elenco mais forte para essa Série B do Campeonato Brasileiro Ainda falando em SAF A gente teve informação ontem também Sobre como será utilizado o dinheiro da SAF Muito bem se discutido sobre isso Sobre o dinheiro que o Vasco ganha O dinheiro que será investido Quanto realmente a SAF vai colocar dentro para o Vasco Mas aos pouquinhos os moldes do negócio vão aparecendo para o torcedor E ontem a gente teve a informação Que as pessoas envolvidas com a 777 Partners Afirmaram que os donos, os investidores No caso os americanos da 777 Querem investir no futebol do Vasco Uma porcentagem de arrecadação maior Do que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo O que seria isso? Esses três clubes investem 56% do valor Que receberam e lucraram no ano anterior Então por exemplo Se o Flamengo lucra 100 milhões de reais No ano seguinte desses 100, 56 será destinado ao futebol E esse será o objetivo do Vasco Fazer com que um valor maior que esse Porcentualmente Seja investido na próxima temporada No caso se o Vasco, vamos lá For 60% Se no ano faturar 200 milhões Lucrar 200 milhões No ano seguinte 120 tem que ser destinados ao futebol Uma notícia importante Que demonstra que de fato A 777 Partners Está de olho interessado Em fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro Mas principalmente retorne a formar A ser aquela potência mundial Que todos nós conhecemos Durante um determinado momento Então uma notícia que de fato Empolga o torcedor vascaíno E falando em potência Antes de entrar no assunto Vasco-Flamengo Está aparecendo aí para vocês O Douglas Luiz e o Aston Villa Falando sobre o Vasco Ontem o Aston Villa entrou em campo Um clube aqui do futebol inglês Aqui não, né? Do futebol inglês E o Aston Villa venceu a partida por 4 a 0 Contra a equipe do Southampton Com os gols do Ole Wattingis Douglas Luiz, Felipe Coutinhos e Dani Ings Desses 4 a 2 Cria das categorias de base do Vasco da Gama E após essa vitória O Aston Villa através do seu perfil Comemorou com uma legenda E no final dela colocou Daddy Vasco Connection Deixando bem claro que né Esta é a conexão com o Vasco Deixando bem claro a importância Que está tendo o Vasco No futebol do Aston Villa E ainda após isso O Douglas Luiz comemorou o seu gol Através das suas redes sociais E no final de sua legenda colocou Medin Vasco da Gama Medin Vasco da Gama Para quem não sabe né Alguns produtos aí Vem com Made in China Made in Alemanha German Algumas coisas desse tipo Que evidenciam e demonstram Que esse produto veio daquele lugar O Douglas Luiz deixou bem claro isso na legenda Falando que ele era Um cria das categorias do Vasco Da Gama Ao lado no caso Do Felipe Coutinho Então o mundo se rendendo Ao futebol do Vasco E é a verdade Vasco passando por um dos piores momentos Da sua carreira Ainda consegue formar Altos jogadores Grandes jogadores Imagina se tivesse no momento melhor A máquina potência Que seria O nosso clube Mas agora sim né Rapaziada Falar de Vasco e Flamengo Um jogo importantíssimo Um jogo aí Com certeza vai ser marcado Por uma grande partida Lembrando que o último jogo Entre Vasco e Flamengo Foi no início da última temporada No início do ano passado Uma vitória do Vasco Por 3 a 1 Que animou Inclusive naquele momento Todos nós Torcedores vascaenses Após aquela partida Vasco e Flamengo Não se encontraram mais Nem no Brasileiro Nem na Copa do Brasil E agora depois de quase um ano Tem a oportunidade De novamente se encontrarem Flamengo Buscando uma revanche Sem dúvida nenhuma Muitos torcedores vascaenses Vão falar que não Mas essa é a grande verdade Aquela vitória do Vasco Eles ainda não conseguiram Engolir E os jogadores O elenco Toda a comissão técnica Eles vão estar com certeza Muito inflamados A vencer o Vasco Nessa partida de hoje E vice-versa Vasco também não venceu o Clássico O Vasco vem de duas partidas ruins E hoje para o Vasco Vencer o Flamengo Seria não um título Mas seria ali Um momento Um auge muito grande No meio da torcida vasca E nenhum momento de importância De confiança Que traria para o elenco E além de tudo Numa vitória Traz uma vantagem do empate As semifinais Já estão praticamente definidas Será o Fluminense Na primeira colocação Vasco e o Flamengo Na segunda e na terceira E o Botafogo na quarta Fazendo com que as semifinais Venham a ser Fluminense Botafogo e Vasco e Flamengo Então o adversário Que vencer hoje Tem ali a vantagem Nas semifinais A vantagem do empate O empate Cede aí o segundo colocado Que será o Vasco e o Flamengo O vencedor da partida De hoje Então é foco total É foco máximo O Zé Ricardo O Zé Ricardo quer a vitória O elenco quer a vitória E a gente vai ter novidades Com certeza Para essa partida Porque o Vitinho E o Yuri Lara Dos jogadores aí Que estavam lesionados Estão novamente À disposição do Zé Ricardo O Yuri Lara Que atuou apenas Em duas partidas Contra o Volta Redonda Na primeira rodada E Boa Vista na segunda E o Vitinho Nesse caso chegou A atuar ainda Pelo Vasco Na temporada Foi emprestado o Corinthians E ainda não teve oportunidade De entrar dentro de campo Os dois participaram Da atividade toda Nessa última sexta-feira E a expectativa É que eles realmente Já atuem hoje Contra a equipe Do Flamengo Com relação a desfalque Matos Barbosa Recebeu seu terceiro cartão Amarelo contra o Fluminense E automaticamente Está de fora da partida Pelo jornalista Vene Casagrande Jornalista também Bastante conceituado A informação que ele teve Que passou É que o Vasco Vai poupar o Raniel O lateral direito O Everton E também alguns outros atletas E a ideia seria Que o Vasco Vá a campo Com o Thiago Rodrigues Leonardo Matos Quinteiro Anderson Conceição E Edmar E o meio campo Sendo composto por Zé Gabriel e Juninho Fazendo a dupla de volantes O Zé Gabriel O Zé Gabriel É um volante Que contém mais Maior marcação A frente dele Juninho Com essa qualidade E uma trinca De meio campo Numa ponta Riquelme No meio Nenê Na outra ponta O Gabriel Peck E na frente O Getúlio Um Vasco bem ofensivo Para sair no contra-ataque Que de fato Esse deve ser o grande Objetivo E a grande estratégia Do Vasco Para essa partida De hoje Contra a equipe do Flamengo Então com isso Raniel Poupado Leonardo Matos Entrando no lugar do Everton Riquelme A novidade Ao lado também Do Getúlio Deixa aí a sua opinião Se você concorda Com essa formação Do técnico Zé Ricardo E o Anderson Conceição O zagueiro Que não deve ser o capitão Hoje Mas que é um dos líderes Do elenco Falou sobre essa partida A empolgação Que tem em jogar Contra o Flamengo Mas também mandou Um recadinho Para o Gabriel Barbosa Atacante Do rival Gostaria que você pudesse Falar Desses dois jogadores Para esse clássico Entre Flamengo e Vasco Dispensa comentários O Gabriel Tem que estar sempre Ligado nele Durante o jogo Espero que Possamos fazer Um grande jogo Domingo Uma boa marcação Para que Não dê espaço Para ele E do meu lado Eu vou ter o Daniel Que eu vou torcer muito Para que ele Consiga balançar as redes Que esteja num dia bom Um dia abençoado Que ele possa continuar Nos dando alegria Para todo mundo Botafogo Nosso primeiro tempo No início Não foi muito legal A gente acabou tomando Um gol cedo Mas assim Conseguimos ter Volume de jogo Finalização Mas infelizmente A gente não estava no dia Que a bola Acabou não entrando Mas ali a gente Saiu com a sensação Que Pelo menos Deveria ter Saído com um empate Pelo menos Naquele jogo Contra o Botafogo E contra o Fluminense A gente acabou tomando Um gol muito cedo E você joga Contra uma equipe Qualificada Que é a equipe Do Fluminense Que gosta de estar Com a bola A gente pegou O Ganso também Num dia muito bom Jogou muito bem E assim Uma equipe Que preencheu o meio Que acabou tomando Contra do meio de campo E assim Acabou A gente não acabou Encaixando a marcação Nesse dia Mas a gente tem Trabalhado Tem conversado bastante Para A gente sabe Que a gente precisa Melhorar muito Claro que a gente Está ciente De que a gente Precisa melhorar Mas é É jogo a jogo E eu acredito Que contra o Flamengo Nós vamos fazer Uma grande partida No domingo E a última Aqui antes Foi enviada Pelo Felipe Rocha Do Diário Lance Como você se define O seu estilo De liderança E quem são Os outros líderes Do elenco do Vasco Meu estilo de liderança Eu vou mais Por exemplo Por exemplo mesmo Por estar trabalhando Por estar sempre focado Por estar sempre Tendo uma regularidade Para que os outros Também vejam isso Mas o nosso grupo Independente da idade Tem sempre Tem sempre alguém Todos são líderes Todos podem falar Alguma coisa É um grupo muito humilde E que está sempre aberto Para que a gente Possa crescer junto Independente de se Tem um, dois, três líderes Todos fazem parte Então como vocês viram aí Realmente o Anderson Conceição Elogiou o Gabriel Barbosa Mas deixou bem claro Que o foco hoje É a vitória contra o Flamengo E a gente espera Que ela venha a acontecer E esse foi o vídeo É claro Se você curtiu Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like A sua inscrição é importantíssima O seu like também é importante Aqui embaixo Deixe seu comentário De quanto você acha Que vai ser essa partida Entre Vasco e Flamengo Hoje, três horas da tarde Retornaremos com o pré-jogo Ao lado do Mário Coelho E o pós-jogo também Para falar da partida Entre Vasco e Flamengo Esse foi o vídeo Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E é claro Como sempre fala aqui no canal É o super do meu pastor É o super do meu pastor É o super do meu amor A letra é meu pastor A letra é meu pastor